Qual a expectativa do senhor nessa CPMI? O que o senhor espera ver esclarecido aí? A expectativa é sempre resgatar a verdade, porque o que nós temos visto até agora são falsas narrativas para tentar incriminar um lado. Então, nós que temos a consciência que por parte do ex-presidente não há nenhum tipo de dolo, nenhuma tentativa de incentivo, nós temos a obrigação de defender a verdade, nós temos a obrigação de defender aqueles que até hoje estão justamente presos porque estavam pleiteando mais transparência no processo democrático e foram rotulados como terroristas, coisa que certamente eles não são. Então, o nosso grupo certamente vai para a instalação da CPMI hoje muito consciente da sua missão de, de verdade, fazer justiça e resgatar a democracia nesse país. O senhor espera ver algumas decisões, em que sentido, assim, decisões da CPMI? Olha, a gente tem que aguardar como é que vai ser ali a eleição hoje para a presidência da CPMI e também a escolha da relatoria. Eu acredito que, dependendo de qual é o assunto, dependendo de qual requerimento está sendo votado, com a pessoa que vai ser convocada ou convidada, a gente vai ter uma estratégia própria. Mas só que é óbvio que quem estava no governo à época do dia 8 de janeiro não era Bolsonaro e a gente tem sim que apurar as responsabilidades, em especial no tocante às omissões, se elas foram propositais ou não, as falhas que aconteceram e tudo, certamente, quem tinha o domínio final de fato à época não era o presidente Bolsonaro. E, como já foi dito, inclusive, pelo senador Magno Malta, é importante que nós façamos também as visitas aos presídios para que possamos ouvir em loco aquelas pessoas que até hoje estão esquecidas atrás das grades, são presos políticos, tanto aqueles que estavam ali, como eu falei, se manifestando, pedindo, pleiteando, implorando por mais segurança, por mais transparência no processo democrático, ouvir aquelas pessoas que, supostamente, financiaram alguma coisa. Qual era a intenção delas? Será que era financiar para que houvesse uma ruptura institucional? Ou será que estavam financiando por algo que eles acreditavam dentro da Constituição, dentro da democracia? Então, acho que vai ser um debate bastante importante aqui nessa CPMI ao longo dos meses em que ela vai funcionar. Olha, vamos ver se a gente realmente vai ter ali a minoria, porque eu acredito que muitos dos que estão indicados ali, deputados e senadores, têm bom senso e querem fazer um trabalho sério. Não estão ali para simplesmente atacar um lado ou para enterrar um lado. Eu acredito muito nessa seriedade dos membros que estão lá e vamos aguardar aqui o desenrolar da eleição e escolha de relator para a gente ver como é que vai ser a dinâmica dos trabalhos da CPMI.